Nós fizemos uma consulta amplíssima a velhos e experimentados economistas brasileiros e chegamos à conclusão que a PEC 241-55 é uma PEC ideológica, ela não tem nada a ver com economia. Ela deriva daquele projeto uma ponte para o futuro e pretende estabelecer no Brasil o estado mínimo. Ela corta investimentos em todas as áreas, mas libera de uma forma clara e absoluta o pagamento dos juros da rolagem da dívida pública. E o ministro Meirelles ainda tem o desplante de dizer que são juros estruturais. Ninguém sabe o que ele quer dizer com isso. Juro no Brasil é definido pelo Copom e pelo Banco Central. O Banco Central é dominado por bancos, o Itaú e o Bradesco estão representados lá. O Meirelles é um banqueiro, não é um economista. O Meirelles passou a vida inteira vendendo cartão de crédito e seguro. Ele sabe operar um banco. E essa liberação absoluta de recursos para juros nos levará a uma crise sem limites. Eu fico imaginando que essa marginalização da população brasileira, por falta de investimento, que vai nos levar aos níveis de investimento de países africanos absolutamente subdesenvolvidos, transformará no curto e no médio prazo o Brasil numa Colômbia, com bandos de jovens totalmente desamparados, sem apoio do Estado, organizando maras, quadrilhas com ritos iniciáticos. E nós, então, urdimos um projeto constitucional, porque a PEC 241 é absolutamente anticonstitucional. Ela revoga a Constituição brasileira, ela revoga o Estado social para a criação do Estado mínimo, que é o Estado dos negócios e dos banqueiros. E nós fizemos algumas mudanças, por exemplo, na função do Banco Central, que continua cuidando da moeda, mas tem que cuidar do emprego e do desenvolvimento econômico. Nós criamos mecanismos que impedem, por exemplo, um plano treslocado de 20 anos, estabelecendo que qualquer plano aprovado tem que ser plurianual, no máximo, vigindo por quatro anos. Nós temos esse projeto básico aqui, constitucional. E vamos acrescentar, a partir da manhã, uma série de projetos, não de emendas funcionais, mas projetos de leis que darão suporte a um projeto real de desenvolvimento no Brasil. Nós nos suportamos no New Deal norte-americano, ideias do Ford. Por exemplo, parece incrível, o Ford, que muitas pessoas consideram no mundo que era ligado às teses nazistas, teve uma vertente extraordinariamente interessante. Em certo momento ele disse, a automação nos Estados Unidos vai provocar uma superprodução e não vai haver consumo. Então o Roosevelt criou o salário mínimo e diminuiu a carga horária. As ideias do Taylor, o processo de produção em massa, especialização, tudo isso codificado depois pelo Keynes. Eles querem revogar o Keynes e querem revogar todas as ideias do Jarman Schach, que foi o recuperador da economia alemã, com uma ortodoxia muito parecida, por exemplo, com o que o Gustavo Franco usou lá atrás, no Plano Real. Foi uma cópia da moeda de recuperação da Alemanha. Só que ele não tomou outras medidas. Então nós temos que retomar o desenvolvimento. Essa história de que o Estado só gasta o que arrecada, eles deviam dizer para o Obama, que fez uma despesa simplesmente brutal, depois de 2008 ou 2009, para viabilizar o crescimento dos Estados Unidos, tendo até estatizado a General Motors. Então, essas lendas todas, esses mitos todos, estão sendo desmontados, como foram hoje na Comissão de Economia, e com uma série de economistas brasileiros, nós estamos fazendo uma proposta enxuta e constitucional de reforma da Constituição, de abertura, complementada por uma série de projetos de leis. Legenda Adriana Zanotto